Aí a gente convidou o querido pneumologista, doutor Rafael Stelmach. Acertei a pronúncia? Olá, como é que é? Bem-vindo! Tudo bom? Obrigado pela oportunidade. Pra falar dos mitos e verdades envolvendo a asma. Exato. Tem um monte de perguntas aqui, umas perguntas bem frequentes e coisas bem interessantes ligadas à asma. Mas eu queria abrir até pro pessoal de casa te perguntando o seguinte. Essa época do ano dá uma complicada, né? Esse vai e vem desse tempo estranho que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu imagino que pra quem tem aí crises, pode ser um período de alerta. Ah, com certeza. Eu acho que o mais importante é que as pessoas se lembram da sua asma nessa época, Galo. Esse é o problema. Ela existe o tempo inteiro, o ano inteiro. Só que é uma conjunção de tempo mais frio, ou variação de temperatura. Geralmente menos, menos, não tanta chuva. Agora, excepcionalmente está chovendo bastante, né? Mas habitualmente tem pouca chuva. Mas o excesso de chuva também é ruim, porque isso traz mais mofo. E a poluição, porque também é maior nessa época do ano. Então, essas são as três causas mais importantes que fazem com que você esteja mais exposto. E como o asmático tem uma inflamação, todas essas coisas pioram a inflamação. E aí, o sujeito se lembra que ele tem uma coisa que, habitualmente, é chamada de bronquite. Mas a gente não mostrou ainda uma explicação fantástica a respeito da asma, que é o que o doutor estava me contando, que pode confundir muito o diagnóstico até com outras coisas, né? A pessoa acha que está com rinite, com sinusite, ela tem asma. Isso aí. Acho que a ideia aqui, a gente pode colocar, a ideia, acho que é a informação mais importante, e aqui o vídeo ajuda a ilustrar, como vocês veem aqui. Isso aqui é um brônquio. São canais, canalículos que levam o ar para dentro do pulmão. Então, através dele, entra o ar com oxigênio, sai um ar com gás carbônico. Acabaram de ouvir isso, né? E esse bronquio, ele tem vários pelinhos, que são, eles limpam a via aérea e jogam as sujeiras para fora e preservam o pulmão. Então, isso é um sistema bastante, funciona muito bem e ele limpa o pulmão. O que acontece é que a gente está em contato com a via aérea, com o meio ambiente constantemente, Carol, e a gente está respirando coisas. E o asmático, ele tem uma deficiência, o que eu chamo de um defeito de fabricação. Ele reage exageradamente a coisas externas, pó, poeira, mudança de tempo, calor, frio, e provoca uma inflamação. Então, o brônquio, ele fecha, diminui de calibre, como vocês veem aqui. E o ar passa a ser, passar difícil e fica guardando catarro, né? Secreção. E ao mesmo tempo, o músculo externo, porque o músculo abre e fecha, ele também fecha. Bonito esse vídeo, né? Exatamente. E ele fica, então, fechado. Então, ele fica fechado por dentro, pela inflamação, pelo catarro que fica preso e pelo músculo contraído. E aí, dá falta de ar. Ou seja, não passa o ar e você fica conchiado no peito, tosse seca, falta de ar, que vem e que vai de acordo com a exposição. Porém, é um quadro alérgico? Esse tipo de reação de quem tem asma, como você falou, com o meio externo muito mais sensível do que as pessoas que não têm asma, é considerado um quadro alérgico? Sim, 80% das pessoas, mais ou menos, têm essa base alérgica e que envolve azites, rinite, sinusite, a mesma doença, só que no nariz e no pulmão, diferentemente. E isso é o que te dá fragilidade para essa hiper resposta, essa enorme resposta. Mas é uma fragilidade. Agora, tem 20% das pessoas não, às vezes relacionado a trabalho, então exposição a produtos químicos de trabalho. Há algumas desconfianças sobre poluição, a gente ainda não tem certeza, que também fazem você se modificar isso daí. Então, é o casamento de algumas coisas. Hoje em dia também a gente sabe que existem muitas crianças asmáticas, na verdade o número de crianças asmáticas é maior que o de adultos. Olha só. E essas crianças são pouco tratadas, não diagnosticadas e elas já chegam na idade adulta com um pulmão menorzinho, com um pulmão mais fechado. Então, você já tem uma criança com um adulto, que foi uma criança doente e que já não tem a mesma capacidade pulmonar e que a crise, então, se torna mais grave. Olha só. Vamos colocar, então, mitos e verdades na tela? Que é interessantíssimo. Isso daqui a pouquinho é o depoimento da Thais, que trabalha aqui com a gente. Mito ou verdade? Atividade física cura a asma. Mito. Mito. Não existe isso. Não tem cura. Não tem como fazer isso. Como eu disse, eu chamo de defeito de fabricação para as pessoas entenderem. Da mesma forma como você não muda a cor do teu olho, da íris ou da cor da pele, você não muda esse defeito de fabricação. O que acontece no tempo é que você pode estar mais ou menos exposto a esses fatores, mais ou menos tratados. Então, é um mito. Mas a atividade física é positiva para quem tem asma? Sim. Ela ajuda e muito como adjuvante. Então, se você está tratado, você pode fazer qualquer atividade, pode ser um atleta, porque isso te protege. A atividade física, o que ela faz? Ela modela a inflamação para baixo. Então, você toma menos remédio, usa menos remédio e ajuda no tratamento. Muito bom. Próximo mito ou verdade na tela. Mande seu, arroba você bonita TV. E agora, será que a asma piora no inverno? Isso é verdade ou é mito? Isso, parte é mito, pode ser verdade. É verdade. Alguns pacientes pioram no inverno, outros não, outros pioram no verão. Então, o que acontece, tem isso também. O que acontece no inverno, aquilo que a gente estava falando, você tem mais tempo frio, você tem mais tempo seco e mais sujo, geralmente pela poluição. O pulmão, ele gosta de ar quente, ele gosta de uma temperatura adequada, 20, 25, com uma umidade do ar de 70% e limpo. E como você tem o pulmão inflamado pela asma, por isso a importância da inflamação, essas três alterações no tempo, no frio em particular, pode causar crise de asma. Então, é por isso que o sujeito se lembra que ele tem asma, como eu tinha te falado, nessa época do ano. Porque a inflamação está lá, ele entra em contato com o pó, com a poeira, com o tempo seco e com o tempo frio, e aí tem crise. E daqui a pouquinho nós vamos falar tratamento e se tem alguma maneira de prevenir, né? Prevenir as crises, já que você já foi diagnosticado e sabe que nessa época do ano pode ser que a sua asma apareça de uma forma, né? Que tire aí, inclusive, sua qualidade de vida. Vamos colocar o próximo mito ou verdade na tela. Asma se manifesta somente em crianças. Mito ou verdade? Isso é mito, ela é uma doença democrática, ela pode aparecer em qualquer época da vida. Nos alérgicos, ela aparece mais cedo, então as crianças alérgicas que têm... O que é uma criança alérgica? É que tem um pai ou uma mãe que tem rinite ou asma ou sinusite e é por pó, poeira, essas coisas todas. Então, a chance é muito grande. Ou a criança, às vezes, uma terceira manifestação, são as dermatites, aquelas inflamações de pele que descascam. Então, as crianças têm mais asma, mas os adultos também têm. Então, não é só na infância. O que acontece é que o indivíduo, às vezes, melhora um pouco e depois, na idade adulta, ele volta a ter os sintomas. Isso também é bastante comum. Então, mais nas crianças do que nos adultos, mas em todas as idades. Só que aí, tem o quê? Umas duas semanas, a Thaís, que trabalha junto com a gente, levou um super susto e ela contou aí as palavras dela. Vamos ouvir. Sempre tive rinite alérgica. Cheguei, quando eu tinha uns 15 anos, a fazer um tratamento com uma médica alergista. Eu tomei uma série de medicamentos na época e eu nunca me livrei desse problema. E até que um dia eu comecei a sentir os sintomas, que eu já estava acostumada. Fui para o pronto-socorro e um médico especialista em pulmão me atendeu e falou que eu não estava tendo uma crise de rinite. Eu estava tendo um ataque de asma, muita falta de ar e que era isso. Não era rinite alérgica. Ele me passou um remédio que eu tenho que usar, tenho que tomar todo dia, via oral, comprimido. Mas no meu tratamento eu não tenho necessidade de usar a bombinha. Aí eu senti, desde que eu comecei a tomar esse remédio, que me ajudou bastante. Logo assim, no primeiro dia, já não tem muita diferença. E é isso, desde então melhorou bastante esse meu problema. Tá aí, 21 anos. Obrigada, Thais. Um beijo para você. Muito querida, adoro ela. E ela levou um super susto, porque ela não imaginava. Você imagina, o que será que é? Você acha que é uma coisa ou outra, mas você fala, mas eu nunca cheguei nesse estágio, nesse nível da falta de ar. Então a minha pergunta é, uma rinite se transforma em asma ou ela sempre teve asma e nunca ninguém detectou que ela sempre teve asma? A rinite e a asma, como eu disse, irmão, se amezas, ou seja, a mesma razão, a mesma causa, a base alérgica, é uma inflamação sistêmica no corpo inteiro. O que acontece geralmente é que a rinite se manifesta primeiro, ela é mais comum. E depois a asma aparece clinicamente. Isso não é verdade em todos os casos, pode acontecer primeiro a asma, depois a rinite, mas esse é o mais comum. E é, de certa forma, um agravamento da doença alérgica. Ou seja, você está piorando da sua doença alérgica porque você não está cuidando nem da rinite, nem do pulmão. Então, isso é comum, mas às vezes a pessoa já tem sintomas, Carol, e não sai. Por exemplo, ela já tem uma rinite, que é um quadro que lembra um resfriado, mas como, ah, eu tenho gripe toda semana, todo dia. Isso não é gripe, é rinite. E ela também tem sintomas, a pessoa também tem sintomas de falta de ar quando corre, ou quando faz alguma atividade, ou não faz atividade. Ah, eu não corro, eu não gosto, é como uma criança, eu não vou jogar futebol, eu não quero andar de bicicleta. Que dá um desconforto. Exatamente, exatamente um desconforto. É um aperto no peito, como se alguém te abraçasse fortemente e você tem um mal-estar. Isso é asma. Então, tem que ser diagnosticado precocemente, com necessidade de medida exatamente da gravidade, para introduzir a medicação de acordo com a gravidade da doença. Em geral, as pessoas desenvolvem mais na adolescência, mas muitos já são asmáticos antes, quando tem a rinite. Que coisa, vamos lá, próximo mito à verdade, tem que ficar atento, né? Eu sei que tem um monte de mamães que acompanham o programa, eu também sou uma, e é que quando aparece as a gente fica só pensando, se identificando com algumas coisas, falando, ah, meu Deus, tem que estar atento mesmo. E é muito importante, porque eu acho que isso é muito importante, em cada 10 pessoas que você tem em uma sala, duas ou três são asmáticas. Isso é o meu número. Em todas as vezes que eu vou em uma aula, em uma atividade, eu falo isso, para as pessoas que estão aí prestarem atenção. Ih, gente, alguém já sabe que tem asma aqui? Nós estamos em quantos? Pode contar. Alguém tem. Bom, rinite, sinusite, isso tudo, eu já estou dentro, classificadíssima. Vamos no mito à verdade, olha lá, na tela. A obesidade pode agravar os casos de asma, será? Não, a obesidade, ela é comum, é bastante comum, tanto quanto o asma, tem muitas pessoas que tem hoje em dia no mundo, e ela dificulta a respiração. Então, em geral, mesmo a pessoa não tendo asma, ela é muito obesa, acima de índice de massa corpórea, acima de 35, você tem dificuldade de respirar. O que acontece é que na asma, isso dificulta mais. Então, você piora com a asma, e existe uma inter-relação entre a inflamação que causa a asma e a inflamação que causa a obesidade. A gente não coloca uma relação de causa e efeito. Eu não posso dizer, ah, obeso vai ter mais asma porque é a mesma inflamação. Não, isso eu não consigo te dizer. Mas eu consigo te dizer que quem é obeso e asmático é muito difícil de tratar, precisa perder peso para melhorar da asma. Isso com certeza. É uma parte do tratamento. É uma parte do tratamento com certeza. Perguntinhas do público, então. Vamos ver quem escreveu para a gente. Aí a gente já vai falar da bombinha. Isso. Um beijo, Silvana, obrigada. É verdade que o contato com o pé no chão gelado é ruim para quem tem asma? Quem tem alergia a leite e ovo, mas consome mesmo assim, também pode ser um agravante para asma? Dois mitos. Nada disso é verdade. Nada disso é verdade. Se você tiver tratado da asma, você pode ficar pelado no frio que não vai ter crise de asma. Efetivamente, isso é por conta da inflamação especificamente. E alergia alimentar, leite e ovo, não tem a ver com alergia respiratória. São dois tipos diferentes de alergia. Raramente uma pessoa tem uma crise de asma ou alguma coisa parecida com alimento. Raramente, qualquer que seja ele. É, e de qualquer forma precisa ser diagnosticado e se tiver também alergia alimentar, separar as duas coisas e cuidar das duas coisas. Isso sim, cuidar das duas coisas. Vamos para mais um mito ou verdade e falar do tratamento na tela. A bombinha de corticoide engorda. Mito ou verdade isso aí, vamos lá. Isso é um mito total. Não é verdadeiro. A cortisona ou corticoide é um anti-inflamatório potente e realmente é a medicação que trata a asma. Efetivamente. Só que uma coisa é você ir no pronto-socorro ou no médico e tomar um comprimido ou uma injeção. Ou tomar prolongadamente o corticoide oral ou injetável. Hoje em dia a gente toma aqui, usa as bombinhas para usar corticoide também. Porque existem dois tipos de bombinha. A bombinha de alívio, que é o broncodilatador. E a bombinha de tratamento, de manutenção, que é o corticoide. Você tem os dois tipos aqui? Aqui você tem só os tipos. Eu trouxe esse monte de tipos aqui para dizer que nenhum deles identifica se é o anti-inflamatório ou o broncodilatador. Não é assim. Porque vai estar dentro. Exatamente. Então você pode ter um e ou outro. Alguns tem corticoide inalatório, alguns tem broncodilatador inalatório e alguns tem os dois. O que muda é o tipo de inalação. Uns tem cápsulas em pó, outros é só pó, outros é spray, outros é névoa. Então as pessoas identificam, eu tomo aquela bombinha, aquela é boa? Não sei. Precisa ver o que é que tem naquela bombinha. E quem vai prescrever, claro, que é o médico, o que aquele paciente precisa. Exatamente. O que acontece hoje em dia é que as pessoas, elas usam muito mais a de alívio, porque alivia na hora, mas não trata. Então se você não trata, você vai piorando, você não vai melhorando. Então precisa usar de anti-inflamatório para poder desinflamar e você não precisar nem da bombinha de alívio. Esse é um dos maiores erros com a bombinha. Ah, a bombinha matou, a bombinha faz mal, deu problema no coração. Tudo isso é mito. Nada é verdade. Só que, sabe o que eu ia te perguntar? A gente sabe que o uso contínuo também, muitas vezes em excesso do corticoide, pode prejudicar e pode trazer outras coisas a longo prazo, enfim, outros problemas. Quem precisa, como que é esse equilíbrio para que controle o problema, mas que isso não traga outros problemas futuros? É difícil isso, né? Mas eu acho que as mães até tem uma certa preocupação, até das crianças estarem usando corticoide mais do que necessário, coisa e tal. Quando você usa o inalatório, o inalado, não existe essa relação. Porque a quantidade que a criança inala é mínima. 50 a 100 vezes um comprimido. Entendi. E o inverso é verdadeiro. Se não usa a bombinha anti-inflamatório, vai ter que tomar oral. Vai no pronto-socorro, toma injeção. Então você substitui uma coisa pela outra e o que estraga é o que você está tomando no pronto-socorro quando você fica ruim. Entendi. Esse é um problema que se você trata com uma pequena dose todo dia, mesmo que seja criança, você vai garantir que não vai ter crise e não vai precisar tomar corticoide oral nem injetável, que é isso que provoca a alteração da criança. Que coisa. Então agora eu entendi tudo. Então por isso que tem que ter claro a prescrição médica, tem que fazer direitinho, até para ter um controle maior das crises ou até evitá-las, né? Porque fazendo tudo direitinho você não chega no ápice ali da falta de ar e que compromete. E eu queria deixar um aviso para os médicos também, viu Carol? Diga. Porque os médicos não conseguem fazer essa diferenciação, não sabem essa diferenciação e evitam de dar a bombinha de corticoide para a criança. Na verdade eles não estão fazendo bem para a criança, eles estão fazendo mal. Então não é só para as mães. E eu aviso para as mães, questionem o médico, né? Se informem no programa, se informem o que tem aqui e questionem o médico. Diga, olha, eu vi um doutor na televisão que me falou isso, será que é verdade? É, podem procurar, que eu também estou no Facebook, podem me achar lá e vão ver que eu estou falando a mesma coisa. E isso, gente, importa. Por isso que eu fiz a pergunta de corticoide, porque a gente se preocupa mesmo, né? E cada vez mais o ar mais poluído. São Paulo é um terror. Todo mundo fala assim, nossa, aqui tudo aparece. Aí, me mudei de São Paulo, nossa, como melhorei. Também tem isso, né doutor? Alguns lugares proporcionam essa melhora com menos poluição e etc. Às vezes, você muda de lugar porque aquele produto, aquela coisa que te dava a crise, desaparece. Desaparece. Ou não tem poluição. Mas o tratamento, ele garante uma boa qualidade de vida e pode levar uma vida normal, sem crise. Muito bom, vou agradecer mais uma vez. Doutor Rafael Stelmack, que é pneumologista. Tem um agradecimento aqui, que é o gina-no-brasil.org.br, né? E ele estava comentando, inclusive, com a Thais, que estava aqui com a gente. Entrem, se informem mais, porque isso pode virar a crescer, virar uma comunidade, para que as pessoas também troquem muitas informações e dicas para terem mais qualidade de vida. Só, rapidamente, Gina no Brasil é uma organização internacional que combate a asma. Eu sou representante no Brasil, embaixador. E a gente tem esse site, www.gina-no-brasil.org.br e tem também o Facebook, hashtag Gina no Brasil. Ah, legal. Entrem lá, Facebook, Instagram e YouTube, hashtag Gina no Brasil. Tem vários vídeos, várias interações. As pessoas vão aprender muito e podem cuidar melhor da sua asma e da asma da sua família. Muito legal, né? Parabéns. Obrigado, doutor. Obrigado.